Música A gente começa o programa de hoje te levando para conhecer um pouco mais dos bastidores da música de concerto. Eu fui conhecer como funciona uma luteria, o local onde os instrumentos são fabricados. O luthier Gianfranco Fiorini abriu as portas do seu ateliê para contar um pouco mais sobre a profissão e a arte de fabricar instrumentos. Você que assiste a harmonia está acostumado a ver concertos, grandes músicas, apresentações? E para que tudo isso aconteça é preciso um intérprete, uma boa música, um bom compositor e claro um ótimo instrumento. E é por isso que eu vim aqui hoje conhecer ao ateliê do Gianfranco Fiorini. Gian, muito obrigado pela entrevista. Eu queria começar com você falando o que faz um luthier. O que você faz aqui? O luthier ele trabalha com instrumentos de música. No meu caso eu trabalho com cordas e dentro desse universo de cordas em Belo Horizonte há 35 anos atrás eu não podia me especializar porque não dava condição, não tinha volume de trabalho. E aí eu fazia tudo que aparecia. Hoje tem condição de eu estar me especializando por eu ter começado numa época em que não se tinha muito volume de trabalho em um só instrumento. Eu tinha que trabalhar com vários instrumentos e hoje eu tenho condição de estar focando mais em contrabaixo acústico, que é um instrumento que eu sempre tive um apreço muito grande, eu tenho um carinho muito grande com o contrabaixo. Não sei porque, talvez pelo tamanho, a gravidade da fala, eu acho muito bonito. E o luthier também ele não só constrói instrumento, ele também faz restauro, ele reforma? Tudo. Luthier, eu tenho comigo que um bom luthier ele tem que ter essa presteza de estar fazendo tudo referente à luteria, uma regulagem, uma adaptação. Porque no meu caso, o luthier, existem as indústrias que se fabricam instrumentos em larga escala e o luthier que está dando atenção direta ao músico. Às vezes o músico é grande, o músico é pequeno, a mão dele é grande, a mão é pequena, então você tem que adequar aquele instrumento ao músico. E quem vai fazer isso é o luthier que está trabalhando como eu aqui. Música E como que você chegou nessa profissão, Jean? Olha, eu desde menino eu tinha uma vocação muito grande por madeira, a minha família tem tradição de madeira. O meu bisavô veio da Itália, na época que foi construído Belo Horizonte. Eu comecei minha vida dentro de uma oficina de madeira, do meu avô. E durante esses anos todos, não tinha outro lugar que eu queria estar a não ser dentro de uma oficina de madeira. E quando adolescente, eu comecei a ver que eu precisava de detalhes, quanto mais detalhes tivesse, mais feliz eu ficava. E eu achei essa arte que me atraiu muito foi a luteria, porque ela precisa de muito detalhe. Aí eu enveredei aí dentro da arte da luteria e não parei mais. Foi assim que começou a minha história. Sempre buscando a informação de um luthier que vinha da Alemanha, ou luthieres de São Paulo, Rio. Eu sempre visitava. Eu quando adolescente, eu pegava o ônibus, ia para lá, ficava lá três horas e voltava de onze de noite só para conversar com o luthier. Então, minha história de aprendizado foi assim, com muita perseverança. E são detalhes e também tem pesquisa, né? Como que funciona esse trabalho de pesquisa para melhor madeira, para melhor estrutura do instrumento? Eu acho que a gente que tem uma vocação muito forte para trabalhar com esse universo, a gente acaba, principalmente aqui no Brasil, porque quando eu comecei com luteria aqui no Brasil, a luteria, já existia luteria no Brasil, mais no Rio talvez, São Paulo, mas em Belo Horizonte muito pouco. A pouca luteria que tinha aqui, ela estava começando a engatinhar. Então, uma profissão que está começando, precisa de muita pesquisa, você precisa avaliar técnicas que você não tem, você está sempre tendo que ter muito cuidado com o que você vai fazer para não fazer errado e não tinha onde buscar essa informação mais fácil aqui. Então, eu tive que pesquisar muito. Isso é muito importante para um luthier que quer fazer bem feito, que quer fazer o certo, está sempre pesquisando. A pessoa está fadada a errar. Então, você tem que ter a paciência de errar, refazer, errar de novo, refazer, até você perceber que existe a maneira correta de se fazer a coisa. E hoje, eu, nos meus 35 anos de profissão, eu sinto que esse caminho foi um caminho difícil, mas que surtiu um efeito. Tem ferramentas ali que são feitas específicas para a luteria e são ferramentas que não se tem no Brasil. Então, esse material de pesquisa envolve tudo, fabricação de ferramental, fabricação de técnica, assim, desenvolvimento de técnica. Eu pesquisei muito a madeira. Eu, várias vezes, eu cortei pedaços de madeira, do tradicional e do novo, para ver qual seria melhor a flexibilidade, a resistência, a questão da sonoridade, se ela tinha uma vibração parecida. Várias vezes, eu fiz isso. Geraldo de Espais O que o professor como que funciona esse processo de construção do instrumento por mais que sejam aqui no início tudo igual cada instrumento tem uma particularidade como que é esse processo essa relação entre o músico e o luthier eu sempre tive muito zelo por essa relação porque eu sempre acreditei muito que o luthier ele tem que fazer o melhor para esse contexto e como eu havia dito as vezes o músico ele tem as necessidades dele e o luthier ele tem que saber dentro da técnica dele está assistindo o músico é lógico que tem um limite o músico fala olha eu quero um violino que não existe ele tem que ser invisível eu falo não aí você jogou pesado ele tem que ter uma consistência então dentro desse limite eu vou assistir o músico dentro da necessidade dele e essa relação para mim sempre foi muito importante então quando o músico me procura eu quero conversar um pouco com ele o que ele está querendo daquele instrumento no caso do contrabaixo essas peculiaridades são maiores porque é um instrumento que você pode ele não tem padrão por exemplo um violino ele tem hoje praticamente todas as medidas são padrões no caso do contrabaixo não talvez porque o contrabaixo nesses anos todos ele foi o último a estar sendo pesquisado com intensidade então hoje em dia tem muito luthier de contrabaixo pesquisando medidas afinações timbre madeira então o contrabaixo hoje te dá essa liberdade de você como músico está vendo qual a vertente que ele quer e aí a gente vai trabalhar dentro daquilo que ele está esperando do instrumento então a gente conversa aí eu vou escolher madeira dentro daquilo que a gente imaginou eu vou agora eu já sei o que você quer e aí vai eu vou me embolando com aquelas informações todas até no final está pronto e eu fico muito alegre quando o músico chega e veste o instrumento isso para mim é é o clímax então naquele momento eu sinto que foi passado para o músico o instrumento correto para ele estar fazendo o trabalho dele então o meu trabalho foi feito daí vai a outra etapa que é ele tocar o instrumento aí já não é já não é da minha a minha etapa desse processo já está pronta aí é com ele agora já aqui a gente tem as formas que ele faça um pouco sobre sobre a forma olha um dos processos de fabricação do instrumento o primeiro assim na prática é fazer o desenho do instrumento quando você faz o desenho do instrumento de acordo com o que o músico pediu olha quero um grave mais acentuado aí você faz a caixa um pouco maior aí esse desenho você vai transferir para a forma então é a forma que vai definir o desenho no instrumento né então aqui você tem uma forma para um instrumento x aqui é um instrumento de criança ali são formas de violão né então a forma ela é com uma forma você faz vários instrumentos com aquele mesmo desenho se o músico quiser o mesmo instrumento com a mesma forma é a forma que vai definir esse desenho o seu trabalho aqui ele é também é um trabalho artístico no seu ateliê queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com essa sua arte de fazer instrumentos olha eu acho que todo artista ele tem uma capacidade de absorver o mundo da forma dele isso é fazer arte você está ali absorvendo o mundo e expondo para o mundo aquilo que você viu e eu tento fazer isso com instrumento eu nos últimos anos eu tenho procurado fazer instrumentos exatamente como eu percebi ao longo dos anos esses instrumentos e no caso do contrabaixo eu me divirto eu acho que fazer arte é se divertir com todas essas cores formas sons aí você controla tenta porque é impossível você controlar então você tenta controlar todas essas essas coisas para no final dar um resultado um resultado bom eu gosto de falar sempre do meu ateliê como forma de arte porque é a única forma que eu concebo desde que eu montei meu ateliê eu sempre tive muito um objetivo claro que o que eu queria era fazer um trabalho especial no começo talvez a gente não conseguia fazer muito especial porque a gente quando está começando em qualquer coisa você está cru ainda mais num lugar que não tem muita condição de estar buscando informação está tudo começando mas eu sempre tive o objetivo de estar sempre buscando fazer o melhor o que eu quero E nesse trabalho também você tem o apoio da sua família? Com certeza, o meu trabalho de luthier no começo foi muito duro, então não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha lugar, não tinha praticamente nada. Então eu casei nessas condições, sem nada. Então a minha esposa, Bernadette... Deixa eu chamar, vem Bernadette para cá e vem a Laura também, que é a sua filha. Queria que você falasse um pouco mais sobre a participação deles na sua carreira, aqui no seu ateliê. Pois é, então nessa dificuldade toda, uma história. Eu lembro que eu não tinha máquina, aí eu juntei um dinheiro que dava para comprar uma máquina, uma máquina simples. E eu virei para a Bernadette e falei, olha, nós temos duas opções. Ou eu compro essa máquina ou a gente não faz supermercado. Eu falei, o que você acha? Ela falou, não, vamos comprar a máquina. Então ela é uma participante ativa aqui dentro da oficina. E minha filha hoje, ela me ajuda muito, porque ela está fazendo restauração. E essas técnicas de restauração tem muito a ver com o trabalho que a gente faz aqui, né? Então muita coisa pode ser aproveitada aqui dentro da oficina. E ela tem estudado restauração e nas horas vagas ela vem me ajudar. Então essa ajuda, e ela é muito habilidosa, tem me ajudado muito. E eu sinto que ela é muito vacacionada para a área. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista, Jean. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, eu que fico agradecido. A oportunidade está expondo aqui o meu ateliê, né? Isso eu acho que é muito importante para o público em geral, porque é importante que as pessoas tenham noção de qual o universo está por trás do palco. Aquele evento, para ele acontecer, ele tem que ter muitas etapas anteriores àquele momento. E é importante que o público tenha a noção dessas etapas anteriores. Isso eu acho que enriquece muito até o ver o espetáculo, né? Você apreciar o espetáculo vem de você saber como foi feito e você sabe as dificuldades. Aí você vai dar até mais valor para aquele espetáculo. Música Amém.